Ha ha ha, pegava explosão novinha, o som do momento É o pão de dar meia meia, das glock cromada E as fofocas que rolam, que é o cintura quadrada E ela joga na cara, joga na cara E ela joga na cara, ha 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 É o pão de dar meia meia, das glock cromada E as fofocas que rolam, que é o cintura quadrada Dizaga e coroa, vai devagarinho de tudo isso, cara choquei O ponte da quarenta me fecharam, tá na hora Diferente de tudo que elas já viram, por isso que elas se iludem logo Vem nós roletando de vários carros, vem nós a pilota de vários motos E ela joga na cara, joga na cara, e ela joga na cara Ha 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 ha, eu gravo explosão, esquece família Tô de volta, baby, velho É papoca nos paredão É o bonde da meia-meia Das glock cromada E as fofoca que rola Que é o cintura quadrada E ela joga na cara Joga na cara E ela joga na cara Sentido de glock é o que nós gostamos Fogo no vaciado, esquisada e coroa Saranagem, vagarim, forte, fudeu, escada Chocando o pote da quarenta Me fecharam, está na hora Diferente de tudo que elas já viram Por isso que elas se iludem logo Vem nós roletando de vários carros Vem nós na pilota de várias motos E ela joga na cara Joga na cara E ela joga na cara Joga, bebê, vai É o Grave Explosão MT produziu Explodiu Siga no Instagram Arroba Grave Explosão Oficial Carreta James Saguear Grave Explosão